Ladrão, essa é a tropa do 22 Ladrão, essa é a equipe sabedoria O 22 pra sua visão, quer empadrar os pau Chabou o mano supremo, o fiel e o mano fiado O mais papo é bom de dedo, foi pra pista sem carro Menadê faz ver na ronda, o chique do vovô O bonde foi pra pista e botamos bagulho doido Voltamos com o chipe preto e o corola do novo Voltamos com o chipe preto e o corola do novo O ladrão do chipe preto, corola do novo E o chefe mandar, nós vai lá pegar de novo Corola do novo Ladrão, essa é a tropa do 22 Pra atraso, essa é a equipe sabedoria O 22 pra sua visão, quer empadrar os pau Chabou o mano supremo, o fiel e o mano fiado O mais papo é bom de dedo, foi pra pista sem carro Menadê faz ver na ronda, o chique do vovô O bonde foi pra pista e botamos bagulho doido Voltamos com o chipe preto e o corola do novo Voltamos com o chipe preto e o corola do novo O ladrão do chipe, corola do novo Corola do novo Corola do novo E o chefe mandar, nós vai lá pegar de novo Corola do novo Tchau, 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 tchau